em avulso, nós não recebemos o parecer do projeto antes do prazo de seis horas, conforme o regimento interno. Nós fomos receber o projeto às quatro horas da tarde, 23 minutos, depois de nosso gabinete ter provocado tanto o gabinete do senhor, como o presidente, também como os consultores aqui da Comissão de Saúde. Então, eu gostaria, por não ter respeitado o regimento interno, o cancelamento da reunião extraordinária referente ao projeto de lei 2.127-2024, conforme está escrito no artigo 136, parágrafo segundo, do regimento interno. Gostaria que o senhor formulasse a questão de ordem por escrito, que em tempo oportuno essa presidência irá responder. Presidente, mas vai conduzir mesmo com o fato? Sim. Mas não está respeitando o regimento, então eu gostaria que constasse em ata para que a gente possa tomar providência com o presidente da República. É regimental. Pela ordem, senhor presidente. Deputado... Eu gostaria também que ficasse registrada a questão de ordem no mesmo teor que o deputado Lucas o faz. nós também provocamos o gabinete, provocamos a assessoria e somente por volta de 4 horas e 20 minutos que foi nos comunicado. Então, eu pediria, inclusive, se o senhor puder suspender a reunião para entendimento. Vamos suspender por 2 minutos. E gostaria que o senhor fizesse a questão de ordem por escrito, que em tempo oportuno nós vamos responder. Suspensa a reunião por 2 minutos. Solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 2.127-2024 de autoria do governo? De autoria do governador. E aí eu avoquei a relatoria. Em reunião anterior, foi distribuída em avulso o parecer que conclui pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1. Em discussão, o parecer. Sobre a mesa, a proposta de emenda dos deputados Lucas Lasma e doutor Jean Freire, que receberam os números 1 a 16. Essa previdência informa que, nos termos do artigo 242 do Regimento Interno, a discussão da proposição será feita no seu todo, inclusive propostas de emenda. Eu quero aqui colocar, para os senhores deputados aqui presentes, parecer... Poderia ser relido? Presidente. A assessoria pede aí a suspensão da suspensão, aí volta, então ela fica suspensa. Por dois minutos. Tá? Tá? Tá. Tá? Não, tá? Tá? Tá. Recebendo aqui requerimentos do doutor Jean Freire, que requer, nos termos do artigo 233, seja encaminhado ao secretário de Estado da Saúde pedindo informações sobre quais as metas a serem estabelecidas no contrato de gestão com a SSA-GOSP, qual o seu impacto financeiro. Os deputados... Vamos colocar em votação o requerimento do deputado Jean Freire. Para discutir... Requerimento em discussão, não? Não se discute requerimento. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar por dois minutos. Você pode. Presidente. Deputado Lucas Asmar. Pede o tempo para a minha assessoria, por favor. Eu acho muito importante nós sentarmos, chegar no bom senso aqui, até mesmo em respeito a... Eu falo que a política tem que estar, claro, em uma esfera, mas o regimento interno tem que ser respeitado para que nós consigamos ter um norte para que nós possamos saber como conduzir os trabalhos aqui na casa. quando se faz uma prorrogação, a gente não discutir a realidade dos fatos de não ter recebido o parecer avulso, vai dificultar todo o nosso trabalho aqui dentro da Comissão de Saúde. A Comissão de Saúde é uma das mais importantes aqui da Assembleia Legislativa. Nós estamos falando de um projeto que vai mudar a realidade de hospitais que têm mais de 100 leitos. A junção disso, nós podemos chegar a centenas de leitos de enfermaria e de UTI. Eu acho que nós temos tempo para poder fazer essa discussão. Nós ouvimos até do próprio líder de governo, o João Magalhães, na CCJ, de que hoje haveria uma conversa junto com os sindicatos, com a secretaria, para a gente tentar abarcar as emendas que não foram aceitas na CCJ. Uma delas é que o Conselho Estadual de Saúde possa indicar o seu próprio membro que vai fazer parte disso, que os servidores que estão dentro do Conselho Estadual de Saúde também façam a sua indicação, e não o governador. Eu ouvi do próprio senhor criticar o governo federal que alterou a portaria em relação às residências médicas, onde retirou a participação dos conselhos, e nós estamos fazendo a mesma coisa aqui, nesse momento agora. Nós não estamos dando voz às pessoas que precisam realmente fazer parte dessa história. E esse instrumento que o governador quer fazer vai perpetuar, infelizmente, por muito tempo, à frente desses hospitais. Então, eu não entendo por que essa velocidade, essa pressa. Nós já acusamos aqui uma irregularidade no regimento, e nós vamos receber a resposta de forma escrita? Quando? Nós vamos ter que provocar o presidente da Assembleia para nós podermos ter o nosso direito respeitado, que está no regimento interno, que foi aprovado por todos os deputados da Casa. Então, eu acho que nós estamos perdendo aqui o nosso desenho parlamentar. Nós estamos sendo tratorados por uma forma desrespeitosa e sem necessidade. mesmo sendo oposição ou situação, nós temos que seguir as leis e o regimento interno. Então, eu peço realmente que a gente possa voltar a suspender a reunião, fazer um acordo, não custa nada, uma semana, pode marcar semana que vem ou na outra. Não há necessidade dessa serenidade. Nós temos aqui mais de, se eu não me engano, 20 emendas que a gente queria, que a própria Comissão de Saúde, que defende a saúde, possa deixar na história de que fez parte do processo. Dessa forma, a própria Comissão de Saúde não vai fazer parte do maior projeto de terceirização hospitalar do Estado. Como que nós vamos fazer isso? Então, presidente, vamos fazer isso com mais calma. Está aqui o líder de governo, que já tendenciou que a gente pode tentar chegar em uma conversa e que isso estaria às suas mãos. Eu tenho certeza, pelo seu trabalho, a gente deveria respeitar o regimento interno e que a gente possa ler todas as emendas que a gente está fazendo aqui. A maioria delas não muda o objeto do projeto, e sim traz mais transparência, participação, controle social. E a gente viu também que o senhor acatou algumas emendas, mas a gente gostaria de discutir outras também. E isso vai ser importante para a história da saúde pública, a Comissão de Saúde fazer parte de toda essa história. Esse projeto ficou há três semanas, três a quase quatro semanas na CCJ. Se fosse tão rápido a necessidade de aprovação desse projeto, ela não teria demorado tanto. Então, pelo fato do projeto, pelo fato da importância e pela história da Comissão de Saúde, nós temos que fazer a nossa contribuição, tanto eu como deputado efetivo de oposição, tanto os deputados de situação, eu tenho certeza que nós podemos trazer melhorias para esse projeto. Eu ouvi o deputado Arnaldo, que é o presidente da CCJ, falar o que é crucial. A ideia do projeto, que é do governador, ele tem a legitimidade dele de fazer a gestão da forma como ele achar que deve. Ele tentar buscar os votos aqui e aprovar as teses que ele deve achar que pode melhorar a saúde pública. Mas, quando se trata do parlamento, do que nós podemos alterar aqui para melhorar, é de suma importância. Um exemplo aqui, nós colocamos uma emenda de nossa autoria que eu acho que é crucial, onde nós devemos que os diretores executivos do GEOSP deverão possuir reputação ilibada, formação superior, habilitação profissional, e não pode possuir conflito de interesses com as atividades do hospital. Isso vai atrapalhar alguma coisa do governo? Não, e é um projeto importante. Nós estamos falando de hospitais que, juntos, podem chegar a quase um bilhão de reais por ano. E nós vamos colocar quem lá? Um ETIA da vida? Que, na minha visão, é uma pessoa que não está preparada para gerir a FUNED? Nós precisamos saber como vai ser, então, nós vamos respeitar. O governador quer terceirizar? Nós somos minoria, nós vamos tentar fazer a redução de danos da melhor forma possível. Mas, nós temos outros projetos de melhoria. O exemplo que o próprio deputado Arley colocou como uma emenda dele que as prestações de conta devem ser enviadas de forma, se não me engano, anualizadas para o Tribunal de Contas e a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, para que ele faça as avaliações. Eu fiz aqui uma emenda também para corroborar ainda mais que essa contribuição que o presidente fez. Anualmente, ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, até o mês de março do ano seguinte à prestação de conta, relatório de atendimento, de forma detalhada, contemplando atendimentos médicos, ambulatoriais e de urgência, internações de enfermaria, de CTI, exames realizados por unidade hospitalar, de forma mensal. No relatório deverá constar ainda a execução das atividades envolvidas com o recurso público recebido e aplicados. Avaliação do atendimento e as metas de desempenho fixadas. Por quê? No projeto do governador, ele está criando gratificação para quem atingir as metas. Será que realmente o GEOSP vem para administrar o recurso que está nesses hospitais ou é para entrar mais recursos para fazer compra direta sem necessitação, para contratação de pessoas que, às vezes, não têm nem qualificação ou de quem ele quiser? Então, é o momento da Comissão de Saúde, de pessoas que se prepararam para estar aqui na Comissão de Saúde e fazer as suas contribuições. Então, o projeto chega no mesmo dia, no dia anterior, na verdade, na parte da tarde, no outro dia já tem uma reunião ordinária de se buina avulso e já marca, seis horas depois, uma extraordinária que a gente não tem nem direito de seguir o regimento, que não vai ser respondido depois. Então, para que ter Comissão de Saúde? Para que ter regimento interno? Eu acho que isso é algo que fere. É a Assembleia Legislativa, não é o deputado Lucas, não é o Bloco Democracia e Luta, é todas essas pessoas que estão aqui, todos os assessores, essa casa que tem centenas de funcionários, que defendem a lei. Se nem a própria Assembleia pode defender o seu regimento interno, nós estamos perdendo aqui a nossa imagem de defender algo que está pacificado nos três poderes, no Judiciário, no Executivo e no próprio Legislativo. Então, presidente, peço realmente que a gente possa destacar essa importância da Comissão de Saúde e que ela não saia com a imagem arranhada, porque, se novamente ter que cancelar uma reunião, igual aconteceu na sabatina do próprio presidente da FUNED, o Etie, o presidente cancelou e até hoje não foi refeita. Nós vamos pedir aqui para refazer a discussão. É totalmente desnecessário. Nós temos aqui pessoas que estão aqui quase nove horas da noite, que fazem parte dessa luta da FEMIG, representam também o IPSENG, porque são servidores do Estado. Nós temos que respeitá-los, porque qual é a imagem que eles vão sentir de nós, e até a imprensa e quem está nos assistindo, de uma Assembleia que os próprios deputados mostram uma irregularidade no regimento interno e não é respeitado? Então, realmente, aqui nós não estamos fazendo discurso eleitoral, político, nada. Nós queremos seguir o regimento interno e fazer melhorias. E as nossas melhorias são... Deputado Lucas, tempo terminado. ...da melhor forma para a população e, principalmente, para essa nova gestão que o governo Zema quer fazer. Então, eu peço, presidente, se o senhor puder rever essa decisão e nos dar uma resposta. Obrigado. Bom, nós aqui vamos continuar a nossa reunião. E eu acredito, inclusive, senhores deputados, eu ontem passei mais de quatro horas do meu dia conversando e lendo várias situações que chegaram para nós e que estão contempladas. Então, provavelmente, não devem ter lido o parecer que eu fiz, colocando muitas situações que foram colocadas exaustivamente pela questão do Sindicato dos Médicos, pelo Conselho Estadual de Saúde, que realmente quiseram mandar as coisas para cá. Inclusive, muitas dessas questões estão aqui no relatório e nós colocamos no relatório principalmente a representação para poder cuidar dessa nova entidade, ela com representantes efetivos da área dos trabalhadores em saúde. Então, nós vamos agora... Pela ordem, presidente. ...estar colocando aqui... Pela ordem. ...por um minuto, que o senhor já usou o seu tempo de encaminhar. Presidente, o senhor falou que talvez a gente não leu o parecer do senhor, mas eu vou fazer uma pergunta. Se nós não tivéssemos provocados, tanto o seu gabinete quanto a Comissão de Saúde, nós teríamos recebido o parecer? Sim. Como que nós iremos receber? Teria recebido como receberam. Bom, em votação, o requerimento... O senhor me deu um minuto. Te dei. Fazer uma pergunta, presidente. Que horas nós recebemos o parecer do senhor? Bom, eu não sei a questão da informática da casa. Eu já coloquei que ia sair logo depois de nós, está bom? Do término da reunião aqui. Eu gostaria que constasse em ata a fala do presidente, por favor. A reunião. Tudo aqui consta em ata e está aqui. Tudo consta em ata e está gravado também. Então, essa procrastinação, ela não tem motivo de ser. Em votação, o requerimento para que seja encaminhado do deputado doutor Jean Freire. Em votação... Eu assinei junto, presidente. Exato. Você assinou também do impacto financeiro. Vou votar os dois em votação, imediatamente. Como vota o deputado... Qual é o outro? Zé Laviola. Eu gostaria de discutir o outro requerimento, presidente. Estamos em processo de votação. Como vota o deputado Zé Laviola. De um requerimento. Esse requerimento aqui, doutor Jean, está prejudicado, porque ele não é membro da comissão. Não votaremos o requerimento. Ele assinou comigo, está assinado a minha. Negativo. O senhor está confundindo a sua assinatura. É bom o senhor olhar a sua assinatura. É outro requerimento. Não é o mesmo. Daqui a pouco... Minha assinatura aqui, presidente. Pelo amor de Deus. Minha assinatura não é do doutor Jean? Não, é minha. Ah, assinou depois. Perfeito. O outro requerimento é para votar nominalmente. Vamos votar nominalmente, então, os requerimentos. Como vota o deputado Zé Laviola? Contrário ao requerimento, senhor presidente. Deputado João Magalhães? Contra o requerimento. Deputado Grego? Contra. Deputado Lucas Asmar? Favorável a um requerimento. Gostaria de ler o outro requerimento para discussão. E nós também votamos contra o requerimento, de maneira que rejeitado o requerimento, inclusive em votação nominal, como o requerimento aqui pede, que seja votação nominal. Rejeitado. São dois requerimentos. O requerimento de votação nominal, nós colocamos aqui e foi rejeitado. E vamos dar a palavra para o deputado Lucas Asmar para encaminhar até dez minutos o outro requerimento. Bom, presidente. Eu fico a cada dia um pouco entristecido e fica parecendo que eu sou o problema aqui na Comissão de Saúde. Na verdade, o que eu quero fazer é uma construção democrática, respeitando a todos. A todo momento que eu estou aqui na Comissão de Saúde, eu tento contribuir da melhor forma possível. Semana passada, nós trouxemos aqui mais de 40 secretários municipais de saúde no lançamento da Frente Parlamentar em defesa da Secretaria Municipal de Saúde, onde nós vimos a grandeza do tema e a importância. eu quero destacar que nós temos que fazer um grande trabalho aqui na Comissão de Saúde. Agora, se todo assunto que nós formos tratar aqui na Comissão de Saúde a pressa, as decisões políticas sempre sobrepor o desejo de alguns, claro que se fosse algo sem nenhum tipo de contribuição, eu até concordaria. Aqueles que só querem falar, jogar para a plateia, mas são contribuições importantes. Como que a própria Assembleia Legislativa, através dos seus membros, que são os deputados, vão sempre rejeitar emendas que querem trazer transparência. Não é engessar nenhum tipo de forma de gestão, é transparência. Então, eu acho que nós precisamos fazer isso através das nossas emendas, dos nossos requerimentos. Eu estou aqui com o deputado Jean Freire, que já foi presidente da Comissão de Saúde, e nós sabemos da sua competência até como médico. Nós recebemos um parecer jurídico do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais, onde versa várias melhorias que poderiam ser feitas. Esse, sim, eu tenho certeza que poucos leram. Esse aqui eu tenho certeza que poucos leram. Porque quando se fala de conselho, de sindicato, nós temos uma tese de que não servem. São pessoas que querem buscar a sua segurança para não trabalhar. É a imagem que alguns têm, e é contrária ao meu pensamento. Nós temos que trazer para cá quem está na ponta, quem tem a vivência do que cada servidor vive dentro desses hospitais, do compartilhamento daquele momento tão difícil que os seus pacientes, que esses servidores cuidam, vivem em um leito de enfermaria, em um leito de UTI, dividem a dor e a esperança de cada familiar para que consiga realmente salvar a vida dessas pessoas. E nós estamos trazendo aqui instrumentos através dessa lei, que eu vejo que ela tem os seus méritos, que o governador quer fazer, mas eu acho que ela pode ser melhorada. Nós estamos trazendo oportunidade de dar um cheque em branco para o governo, de contratações, sem nenhum tipo de exigência mínima dos seus gestores, como vai funcionar a questão da contratação dos novos funcionários, porque, no parecer da própria comissão aqui da Assembleia, que foi lida na Comissão de Saúde hoje mais cedo, está escrito assim, a proposição vê ainda que a contratação de pessoal será feita nos termos da legislação trabalhista vigente e que o Serviço Social Autônomo de Gestão Hospitalar vai seguir regulamento próprio para a contratação e administração de pessoal e poderá conceder gratificação conforme alcance de metas e resultados. Por que nós não podemos receber a FEMIG e receber apoio financeiro do Estado para dar gratificação a quem trabalha, para melhorar? Então, nós vamos pegar o recurso que já está, que falta para pagar exames, contratação de médicos, para dar gratificação, e nós não sabemos quem. Essa gratificação vai vir e ela pode ser espalhada para os quatro ventos políticos, porque eu acredito que técnico não vai ser. Outro ponto importante, que detalha também no parecer da Comissão de Saúde, a proposta anteviu que o hospital do Distrito Federal, que é um modelo que o governo do Estado está copiando, que é a GEOSP, observará os princípios do SUS expressos no artigo 198 da Constituição e no artigo 7 da Lei 8080, de 1990, bem como as políticas e diretrizes estratégicas da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Isso foram os deputados que aprovaram lá. E eles tiveram tempo para fazer as suas contribuições, e nós aqui não vamos ter. Um outro ponto que eu acho importante é retomarmos a discussão aqui do artigo 6º, que está no substitutivo apresentado pelo presidente da Comissão de Saúde, que o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal será composto por nove membros, indicados pelo governador. que nós não sabemos quais são as exigências técnicas de formação, se eles vão poder ter antecedentes criminais para assumir esses cargos. mas o discurso de anticorrupção, de que a esquerda que faz isso, faz aquilo, que a direita não faz, nós estamos sendo aqui rejeitados de trazer exigências, conforme a lei anticorrupção, conforme a qualificação dos servidores, vai ser negado aqui, vocês podem ter certeza que vocês vão ver isso. Quem vai indicar? Um representante de entidade da sociedade civil relacionada à área da saúde e integrante do Conselho Estadual de Saúde. Governador. Um representante da categoria de usuários do Sistema Único de Saúde, integrante do Conselho Estadual de Saúde. Governador que vai indicar. Um representante da categoria dos trabalhadores da área da saúde, integrante do Conselho Estadual de Saúde. Governador que vai indicar. Um representante dos empregados da GEOSP. Pode ser o próprio que eles contrataram para fazer parte, de novo, do Conselho. Tanto administrativo e fiscal. Então, o governador indica quem vai tomar a decisão. O governador indica quem vai ser o Conselho Administrativo, se as decisões vão ser tomadas da forma como os executivos vão tomar. E o fiscal que fiscaliza o ato do Conselho Administrativo e dos executivos. Ele que vai indicar. Uma super máquina. Um outro ponto que eu achei que é importante destacar aqui. artigo 8º. A diretoria executiva é composta por um presidente e vice-presidente e três diretores. Nós não sabemos a qualificação deles. Nós queremos colocar aqui exigências mínimas. de curso superior, de não ter nenhum tipo de problema na justiça, tanto criminal quanto cível, e também mudarmos o número de diretores. Mas tem um parágrafo terceiro que está assim. A remuneração dos membros da diretoria executiva será fixada pelo Conselho de Administração em valores compatíveis com os níveis prevalentes do mercado de trabalho e na região correspondente às suas áreas de atuação. Vocês sabiam que tem gestor do hospital ganhando 100 mil reais por mês? Nós estamos dando um check-in branco. Gente, para que isso? Que vincule aqui o salário de secretários de Estado. Que seja o mínimo. Se você for comparar secretários de hospitais com mais de 300 leitos, é salário de 100 mil reais. Vocês têm certeza que o governador vai perder a oportunidade de colocar uma pessoa que é política ou um técnico, ganhando 100 mil reais? Um outro ponto aqui para a gente continuar. Artigo 11. As receitas da GEOSP serão constituídas por subvenção do poder público. O governo vai colocar mais recursos para fazer contratação de pessoas, para não incindir na folha de pagamento do governo do Estado, para fugir da responsabilidade fiscal. Check-in branco. Se eu estiver falando algo fora aqui da realidade, isso aqui que eu estou falando não é pauta de esquerda e nem de direita. É o que está no projeto. Artigo 12. Vamos para mais uma. A GEOSP manterá escrituração regular de suas receitas e despesas. Parágrafo 1º. Serão elaborados balancetes mensais e balanço anual, que serão levados ao conhecimento do Conselho Fiscal para apreciação e aprovação. São indicados pelo governador. Nós estamos pedindo para que esses membros do Conselho Fiscal, Conselho Administrativo, também tenham um membro do Ministério Público do Estado indicado por eles, pelo próprio Ministério Público, e também do Tribunal de Contas tenham um membro indicado pelo Tribunal de Contas, para nós podermos trabalhar na prevenção desses fatos. Eu ainda acho que nós teríamos que colocar aqui, deputado Jean, nesse projeto, que possa colocar a obrigatoriedade da GEOSP fazer contratação, compras de materiais e serviços na modalidade de licitação, igual todos os entes têm que fazer da repartição pública, para nós podermos trazer transparência. Nós estamos falando, pessoal, de um orçamento de quase um bilhão de reais, onde a GEOSP vai poder definir de quem ela vai comprar as suas seringas e outras mais. Para terminar, presidente, só o último aqui. 30 segundos. Artigo 16. A GEOSP seguirá regulamento próprio para contratação e administração de pessoal e poderá conceder gratificação conforme alcance de metas e resultados. Pessoal, esquece o concurso público nesses hospitais. Está escrito aqui. Infelizmente. Obrigado, presidente. Em votação, requerimento, como vota o deputado Laviola? Contrado ao requerimento, senhor presidente. Deputado Grego? Contra, presidente. Deputado João Magalhães? Deputado Lucas Asmar? Favorável. Contra o requerimento. Não foi aprovado o requerimento. Agora vamos, então... Pela ordem, presidente. Em discussão, o parecer. Só para te entregar aqui... Estamos em processo de votação. Estamos em processo de votação. Em discussão, o parecer. Sobre a mosa... A questão de ordem, só para te entregar por escrito o nosso pedido de cancelamento da reunião, igual o senhor falou. Foi votado. A questão de ordem, presidente. Só para eu ler aqui o nosso encaminhamento por escrito, igual o senhor pediu, e nós também temos... Pode mandar para a comissão, não precisa da leitura no momento, nós vamos, no momento oportuno, ler. O requerimento do deputado Lucas Asmar, os deputados que subscrevem, é que o adiamento e discussão do projeto de lei número 2.127 do governador do Estado. Para encaminhar, presidente. Quer encaminhar? Com a palavra, o deputado Lucas Asmar. Presidente, nesse encaminhamento, eu vou dar uma lida no requerimento por escrito. Na questão anterior, que o senhor pediu para... achou não necessário ler, mas eu vou dar uma lida aqui no meu encaminhamento. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Saúde, O deputado que ele subscreve, amparado pelo artigo 136, parágrafo 2º, do regimento interno, vem solicitar o encerramento do plano da oitava reunião extraordinária da Comissão de Saúde, iniciada às 20h45, no plenário 1, uma vez que não foi dado conhecimento ao parecer do PR 21-27 de 2024, distribuído por avulso na última reunião, no prazo de seis horas, conforme demonstra o e-mail anexo. Sala de reuniões, dia 24 de abril de 2024, assinado por mim, onde eu anexei o horário que nós recebemos formalmente, o parecer da Carina Aparecida, faz parte aqui da Comissão de Saúde, e também foi distribuído pelo que eu vi para mais outros e-mails. Nós enviamos a solicitação ao gabinete do deputado Arley às 16h, às 4h17 da tarde, hoje, informamos que até a hora do envio deste e-mail, às 16h18min, que estava redigindo o e-mail, o parecer do PR 21-27-2024, distribuído em avulso, não foi entregue, comprometendo o prazo regimental da reunião da Comissão de Saúde, convocado às 20h. Sem mais para o momento, dispenso-me. O outro também que nós mandamos, que foi aqui para a Comissão de Saúde, foi às 3h da tarde e 47min. Enviamos assim, boa tarde, tudo bem. Informamos que até a hora do envio deste e-mail, o parecer do PR 21-27, distribuído em avulso, não foi entregue, comprometendo o prazo regimental da reunião da Comissão de Saúde, convocada para as 20h45min. Então, é importante a gente destacar que a formalidade desse ato aqui agora, ela já foi antecipada, ela aconteceu na parte da tarde, e também não tivemos resposta. Aí chega aqui na Comissão, pede mais prazo para a resposta. Então, acho que nós temos instrumentos legais aqui para cancelar essa reunião, e se não houver, nós vamos entrar judicialmente para que a gente consiga, que o regimento interno seja respeitado. Não precisa nem me respeitar como deputado, mas vai ter que respeitar o regimento interno. Eu tenho certeza que os deputados aqui acham que esse é o caminho correto para a gente tratar deste assunto. Um outro ponto. O que eu gostaria aqui de destacar nós colocamos aqui algumas competências do Conselho Fiscal para que a gente possa melhorar ainda o projeto. Para corroborar a minha fundamentação de que eu só quero melhorar, e vocês vão ver que não tem nada de prejudicar o projeto do governador. Compete ao Conselho Fiscal, além de outras atividades previstas no Estatuto, conhecer os balanços mensais, adotando as providências cabíveis no âmbito das suas atribuições. Dois. Emitir parecer sobre o balanço e as contas anuais da diretoria, encaminhando-os ao Conselho de Administração para a decisão. Terceiro. Emitir parecer sobre o balanço e as contas anuais da diretoria, encaminhando ao Conselho de Administração para a decisão. Quarto. Opinar sobre assuntos de natureza econômica, financeira e contábil, submetendo tanto pelo Conselho de Administração quanto pela diretoria executiva. Quinto. Comunicar ao Conselho de Administração os fatos relevantes que, no exercício de suas competências, virá apurar. Sexto. Manter interlocução permanente, observando o respectivo âmbito de atuação, com órgãos de controle interno e externo da administração pública. Um outro ponto que seria muito importante, que a gente vê o próprio Tribunal de Contas bater muito em cima, que eu acho que a gente poderia também trabalhar nessa Comissão de Saúde para que todas as atas de reunião, tanto do Conselho Fiscal e Administrativo, sejam assinadas de forma eletrônica. Porque aí nós vamos ter a certeza que a ata foi aprovada naquele mês, naquele horário, para aquela pessoa. Porque atas de reunião, elas podem ser feitas e refeitas. Então nós vamos trazer transparência e mais legalidade nos seus atos. Se vai fazer tudo certo, como a gente espera que seja feito, então o que nós estamos pedindo aqui não é nada demais e não vai trazer nenhum problema à gestão do GEOSP. Um outro ponto que eu acho importante a gente destacar aqui, presidente, como se dará o corpo clínico, o senhor como médico, dessa instituição da GEOSP? A gente presenciou aqui uma discussão em relação à questão do corpo clínico da Santa Casa, foi uma audiência do senhor. Nós precisamos saber como que a GEOSP vai tratar esse assunto, vai respeitar o corpo clínico já existente dentro da FEMIG. Como que vai se dar a questão salarial dos outros médicos que vão vir a ser contratados por CLT ou outra modalidade que eles forem fazer? Como que nós vamos tratar? Vão ser o mesmo salário? Se não for o mesmo salário, nós estamos abrindo tendência a uma judicialização por comparação salarial? Esse é um grande ponto. Não só do médico, mas do auxiliar de serviços gerais, do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, do atendente, do técnico de enfermagem, do enfermeiro, do médico, do radiologista. E nós precisamos sempre buscar a questão dessa responsabilidade com os funcionários públicos. Eu sempre falo que o hospital não são as paredes, não são só as macas, mas sim os profissionais. A todos que estão aqui, hoje que estão nos assistindo, eu acredito que tem muitas pessoas assistindo hoje dentro dos próprios hospitais para que a gente possa realmente tentar construir um instrumento que a própria GEOSP vai seguir. O exemplo que nós temos o nosso regimento interno, que os deputados têm que seguir, nós estamos construindo, de forma simples, o regimento interno da GEOSP. Mas nós temos que aprovar ele rápido, a gente não sabe por quê. Então, a responsabilidade é muito grande. E a Comissão de Saúde está dando uma contribuição, na minha visão, de forma muito leviana, a esse projeto de suma importância para a população metropolitana, porque a gente sabe que o Hospital da FEMIG atende de porta aberta a grande região metropolitana e do interior há uma regulação. A gente sabe disso. Um outro ponto que eu acho que tinha que colocar aqui, com toda a sinceridade, presidente, o senhor, eu tenho certeza que seria muito favorável colocar os médicos da regulação do SUSFACO de todo o estado de Minas Gerais dentro da GEOSP. Sabe por quê? O que os médicos da regulação estão fazendo hoje no estado? Trabalhando em home office, alguns trabalhando dentro dos hospitais, atendendo pacientes, regulando o paciente, regulando, às vezes, uma responsabilidade de 300, 400 de enfermaria, 50 leitos de UTI, atendendo o paciente e olhando o computador. Enquanto isso, está o familiar lá, desesperado, aguardando a vaga. E o médico tem que dormir, concorda? Ele está dando plantão, olhando o computador e tem que dormir. Às vezes, passa a hora sem regular. E quando o médico, às vezes, tem que regular uma macro região que ele nem conhece o território, não conhece outros hospitais, não sabe a habilitação de alta complexidade de cada hospital. Então, os próprios médicos reguladores do SUSFACO estão altamente sobrecarregados, pedindo uma alteração nesse desenho, para que a regulação de todas as macro regiões sejam feitas de forma presencial, com salários que eles acharem que devem achar profissionais que têm amor ao que fazem. Porque eu tenho certeza que o deputado Jean já ligou em um hospital de referência de neonatologia, de UTI adulto, e falou assim, tem vaga aí? Tem. Na mesma macro. Liga na regulação, fala assim, o hospital tal está com a vaga vazia. Não, não tem. Não tem. E quando recebe, resposta. A maioria não recebe. E quando recebe, às vezes, é 12 horas depois. Vai ver o paciente morreu. Porque o médico estava descansando. Finalizou o tempo. De maneira que agora vamos, então, em votação nominal. Como vota o deputado Laviola, os dois projetos, pedindo adiamento à discussão e votação nominal. Contra o requerimento. Deputado Grego. Contra o presidente. Deputado João Magalhães. Não, não tem. Deputado Lucas Asmar. Favorável. Contra. Não, então, está aprovado. Pelo outro, senhor presidente. O senhor só fez leitura de um requerimento. O outro requerimento é o pedido de adiamento. Falei aqui agora. Peço depois até para voltar aí para passar para o deputado. Porque o tema da procrastinação é muito grande. Inclusive, não é função desse momento que nós estamos discutindo um parecer de um projeto, nós discutirmos SUS Fácil e algumas outras coisas para justamente procrastinar, colocar. Esse nosso substitutivo foi extremamente discutido com as pessoas com as pessoas que nos procuraram e nós, então, agora vamos aí já emitir a opinião favorável. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria que constasse depois na ata que o requerimento não foi lido, foi colocado em votação sem ser lido. Pela ordem, eu tenho quase 20 requerimentos e foram lidos apenas três. Gostaria entendimento da assessoria porque não foram lidos. O senhor também tem colocado nos encaminhamentos temas que não atinentes a essa reunião. Não, só emendas, presidente. E é regimental eu poder falar o que eu queira. Aqui nós vamos colocar agora os deputados que subscrevem seja realizada a votação nominal do requerimento de adiamento da discussão. Para encaminhar. Falamos que era o requerimento de adiamento da discussão, foi colocado e foi feita a votação nominal. que se não entenderam depois nós vamos mandar essas coisas. Isso aqui já foi encaminhado? Isso aqui já foi encaminhado. Já falou aí de SUS Fácil e de várias outras coisas. Já foi encaminhado. Ele pode falar, mas tem que ser atinente ao tema. Isso aí está claro no requerimento. Inclusive, esses requerimentos aqui tinham que ser mandados para a presidência da comissão. Há antes aqui, antes desse momento. Pela ordem, presidente, onde está escrito isso no regimento integral? É isso que eu queria, onde está escrito isso que tinha que ser mandado? Pode mandar por escrito que nós vamos responder no momento oportuno. Então, para encaminhar, presidente. Por gentileza, assessoria faz por escrito aí? Esse requerimento aqui já foi encaminhado, mas, assim, como o deputado Lucas, é um eminente lutador pela saúde, em que, nesse momento agora, está usando a questão da procrastinação para encaminhar esse requerimento, mais uma vez. Presidente, quando a gente fala procrastinar, é uma palavra muito forte, porque o maior instrumento que o deputado tem é a voz. e nós temos que usar a nossa voz para fazer as contribuições. Eu já fui secretário municipal de saúde por cinco anos e vi que muitos projetos que foram elaborados com pressa e malfeitos, a procrastinação, que possivelmente está sendo alegada, custou a vida de muitas pessoas lá fora. E nós estamos falando de centenas de leitos de enfermaria, centenas de leitos de UTI, vários médicos, vários enfermeiros que vão ser afetados nesse assunto. Se a Comissão de Saúde achar que qualquer discussão, qualquer tentativa de melhoramento seja considerada procrastinação, é melhor a gente mandar, pedir o presidente da Assembleia para cancelar a Comissão de Saúde, porque senão ela faz parte de todo um instrumento e é regimental fazer a discussão. Agora, cabe a nós entendermos que nós temos que ouvir opiniões divergentes, opiniões que, às vezes, não competem ao nosso entendimento e aos nossos desejos, como eu também já perdi aqui vários projetos que eu poderia ter sido aprovado, vários requerimentos, e eu respeito a decisão de cada deputado que está aqui presente, que votou o contrário, que vai votar favorável. Então, o que eu peço ao líder de governo, João Magalhães, que não interprete mal a nossa atuação aqui na Comissão de Saúde, mas o que eu quero é trazer melhorias. A gente conversou na CCJ de trazer a Secretaria de Estado aqui para trazer algumas melhorias e construir junto isso, sem evitar que essa possível desgaste, a necessidade de nós estarmos aqui agora 9 horas e 40 minutos da noite para discutir um tema que não vai mudar muito, porque semana que vem eu tenho certeza que não vai ter nenhuma comissão aqui para discutir esse projeto, nós poderíamos estar discutindo de forma ordinária ou extraordinária em várias comissões de forma simultânea aqui na Assembleia para aprovar esse projeto da GOSP. E é o que vai acontecer. Infelizmente, já todos estão nos assistindo aqui. Mas o nosso papel é esse e eu vou fazer. É o papel que o líder, nosso líder solicitou a fazer. Melhorias no projeto, independente se nós somos oposição ou não, o parlamento está aqui para ser construído em várias mãos, em várias vozes, conforme hoje nós conseguimos a garantia de que os contratados do Ipseng, os contratados do Estado têm acesso ao Ipseng. E o governador vetou e a ordem até o último momento era realmente manter o veto. Teve um acordo e mudou. Eu tenho certeza que nós vamos fazer uma melhoria na saúde pública do Estado de uma forma importante que foi discutido aqui. e nós voltamos a discutir aqui o regimento interno da EGOSP, como tem o regimento interno dos próprios deputados. Então, o que eu quero é que seja respeitado a todas as mesmas emendas, que elas sejam lidas e as que não forem lidas, eu gostaria, elas já foram protocoladas, elas fossem encostadas em ata de forma explícita, por escrito, para que a gente possa fundamentar caso haja uma necessidade de uma judicialização, do não respeito da democracia e de respeitar o regimento que eu não votei para ser criado. Eu tenho certeza que muitos deputados que estão aqui presentes hoje votaram para que esse regimento fosse construído e agora a gente não vai seguir ele da forma como ele foi escrito. Então, a gente traz aqui realmente uma procrastinação do respeito com o dinheiro público, porque nós recebemos muito bem para estar aqui. E essas pessoas que estão aqui estão aqui sem receber um centavo. Podia estar com a sua família, estão preocupados com o futuro dos hospitais da FEMIG, Alberto Cavalcante, o hospital infantil João Paulo II. Vai haver ampliação de leitos com essa terceirização? De neonatalogia? Quantas crianças estão morrendo hoje? Como que você fala de mais de quase cinco hospitais sem falar de regulação do SUSFACO? Impossível. Como que nós vamos transferir os pacientes que são no pronto atendimento municipal, que tem IPSENG, que são regulados pelo SUSFACO? O que eu quero é realmente que o meu instrumento de trabalho seja respeitado, que são as minhas emendas a esse projeto, que são os requerimentos que foram assinados por mim, pelo deputado Jean Freire, que é o líder da minoria, que faz parte das reuniões de líderes junto com o presidente da Assembleia, que eu tenho certeza que agora vai ter instrumentos formais para discutir e trazer o papel que a Assembleia sempre teve na história de Minas Gerais. Ela foi respeitada e fez parte de grandes atos na história de Minas, e vai fazer, sim, também, na história da saúde pública do nosso Estado. Então, gostaria que a gente tivesse esse entendimento e esse respeito para que a gente possa realmente respeitar a Assembleia. Um outro ponto que eu acho que é importante nós discutirmos aqui, quando a gente fala de comissão de licitação dentro dos municípios, é obrigatório que sejam membros efetivos. os membros do Conselho Fiscal e do Conselho Administrativo vão ser contratados ou vão ser efetivos? Que vão ter responsabilidade com a história de cada hospital, com o Estado de Minas Gerais, ou vão ser pessoas que podem ser consideradas duvidosas? Pessoas acima de 70 anos que não podem ser processadas? Nós não sabemos. Tudo isso pode ser construído de várias mãos e nós estamos aqui dando novamente um cheque em branco porque a pressa está sendo o melhor caminho. Então, eu quero realmente que nós possamos discutir em conjunto. Peço novamente o encerramento dessa reunião para a gente respeitar o regimento e que a gente consiga nessa próxima semana fazer uma reunião com a Secretaria de Estado de Saúde. E eu vou aqui elogiar publicamente Fábio Baqueretti tem feito um grande trabalho em várias áreas e tem democracia. Quando se faz a crítica a ele, leva a ele, ele consegue resolver, independente de qual partido. Por que a Comissão de Saúde vai fazer isso agora? Nós precisamos realmente fazer essa construção de uma forma em conjunta. A Assembleia faz parte de um poder e ela precisa ser ouvida. E se o regimento dela não for respeitado, infelizmente, nós vamos sair daqui muito prejudicados. Então, eu gostaria até de pedir aqui a minha assessoria para trazer aqui todas as emendas que já foram lidas e as que não foram lidas para a gente poder ler aqui, para a gente pedir o presidente da comissão para que ele respeite o regimento, leia elas e a gente faça a discussão de emenda por emenda para que a gente possa seguir o regimento e ter a voz desse parlamentar que é o único de oposição aqui na Comissão de Saúde seja respeitada e que eu também respeite a decisão do Bloco Democracia e Luta de fazer essa construção em conjunto com o governo porque, infelizmente, a gente sabe o que vai passar esse projeto mas nós vamos buscar uma redução de danos de todas as formas para valorizar esses hospitais. Nós sabemos que o exemplo que eu gosto muito de falar quando falamos de hospital o pensamento breve é sempre que a terceirização vai trazer facilidades. O exemplo da questão da modalidade de compra sem haver licitação é mais fácil você comprar mais rápido essa foi a ideia da Funed e parece que está sendo da FEMIG. Mas nós temos que lembrar que muitos desses hospitais que aí tentam achar esses caminhos com intervenção de Ministério Público com relatórios do Tribunal de Contas indicando irregularidades graves a cada mês com déficit financeiro grandes e nada se faz. E aí vai terceirizar para criar uma esperança mas também para trazer instrumentos para inserir mais recursos e tirar o peso da questão da responsabilidade fiscal que o Estado de Minas Gerais vive. tem hospital que a cada ano se coloca mais recursos milionários no outro ano você chega lá tudo do mesmo jeito nada mudou simplesmente foi para tampar um buraco e não houve melhoria da saúde pública daquele hospital do Estado a assistência daquela macro região. Eu vou citar aqui o hospital Mário Pena o hospital passou por grandes problemas financeiros por gestão foi chegar lá um grande gestor é o Marco Antônio e hoje o hospital está pagando a dívida com superávit financeiro o que que mudou modalidade de gestão a FEMIG tem a sua capilaridade de poder indicar o seu presidente os seus diretores se falta gestão nós temos que mudar as pessoas que estão lá não criar uma terceirização que já aconteceu que foi a fundação e uma outra terceirização que vai acontecer aqui agora nós vamos terceirizar o terceirizado vão colocar novamente mais recursos e não vamos ter melhoria na para a população e também para os servidores do estado que utilizam da do hospital da FEMIG através do Ipseng eu gostaria realmente de entender o exemplo por que não acatarmos já que nós estamos discutindo aqui por exemplo a cada emenda que nós fizermos aqui e ela for acatada que vocês acharam interessante nós não precisamos discutir nós podemos suspender a reunião aqui e tentar fazer essa construção de melhorias por exemplo por que nós não podemos colocar exigências mínimas de qualificação e também antecedentes criminais cíveis desses membros por que não todos aqui defendem a transparência a boa gestão essa é uma emenda importante nós podemos colocar para discussão na próxima comissão que for pertinente ao projeto mas reunir antes com a secretaria de estado para que o conselho estadual de saúde possa indicar os seus representantes a GEOSP vai ter os seus funcionários que vai poder indicar eles vão fazer um comitê para decidir quem é ou por que não eu não vejo realmente necessidade de não aprovarmos essas melhorias por exemplo de pegar uma similaridade que o próprio presidente da comissão de saúde fez que é a questão do envio dos relatórios financeiros para a comissão de saúde e do tribunal de contas também da gente pedir a produção nós precisamos saber os indicadores em 2024 nos primeiros seis meses caso seja aprovado nesse primeiro semestre qual foi a produção qual vai ser a produção do primeiro semestre de 2025 qual vai ser a produção do segundo semestre de 2025 para que a gente possa ver se realmente as decisões do conselho administrativo do corpo dos executivos se o conselho fiscal está fazendo o trabalho deles senão nós vamos estar trazendo aqui realmente instrumentos para a criação de novos cargos e num tema que é muito sensível à população que é a área da saúde então eu peço presidente para que a gente possa encerrar a reunião caso isso não aconteça a gente possa tentar inserir algumas emendas aqui para a gente tentar achar um bom senso nesse assunto em votação requerimento de que seja realizada a votação nominal do requerimento de adiamento de discussão do projeto 21-27-2024 de autoria do governador de Storvo como voto o deputado Laviola contrário ao requerimento deputado grego contra presidente deputado João Magalhães deputado Lucas Asmar favorável eu voto contra rejeitado essa presidência informa que sobre a mesa as propostas de emendas do deputado Lucas Asmar e do doutor João Freire que receberam os números de 1 a 16 de 1 a 36 e nós iremos ler todos os requerimentos proposta de emenda número 1 suprima-se o artigo 7 parágrafo 2 do projeto sala das comissões 23 de abril 2024 não não tem encaminhamento dessas emendas suprima-se o artigo 6 parágrafo 2 do projeto sala das comissões 23 de abril 2024 desse a seguinte redação ao artigo 7 parágrafo 3 o mandato dos membros do conselho fiscal será de dois anos admitido a recondição sucessiva desse a redação emenda número 4 artigo 6 parágrafo 3 o mandato dos membros do conselho de administração será de dois anos admitida uma recondição sucessiva emenda número 5 desse a redação o artigo 6 do conselho de administração será composto por 10 membros sendo um cinco membros do poder executivo um representante da entidade civil relacionada à área de saúde indicada pelo conselho estadual de saúde três um representante da categoria dos usuários dos trabalhadores da área de saúde integrando o conselho estadual de saúde quatro um representante indicado pelos empregados do SAAGOSP cinco um representante do ministério público estadual por ele indicado um representante do tribunal de contas por ele indicado emenda número 6 desse a seguinte redação artigo 7 o conselho fiscal do SAAGOSP será composto por oito membros sendo um três membros do poder executivo um representante de entidade civil relacionada à área da saúde indicada pelo conselho estadual de saúde três um representante da categoria dos usuários ou dos trabalhadores integrando o conselho estadual de saúde quatro um representante indicado pelos empregados do SAAGOSP cinco um representante do ministério público estadual por ele indicado um representante do tribunal de contas TCE por ele indicado emenda número 7 acrescentes onde convier os órgãos de direção superior da SAAGOSP serão integrados por um membro dotado de reputação ilibada formação superior habilitação profissional e que não tenham conflito de interesse com as atividades do hospital emenda número 8 desse seguinte redação ao caput do artigo 6º conselho de administração da SAAGOSP terá a seguinte composição desse a redação emenda número 9 desse a seguinte redação ao inciso 3º do artigo 6º 3º um representante titular e respectivo suplente indicado pelo conselho estadual de saúde emenda número 10 desse a redação ao inciso 4º do artigo 6º 4º um representante titular e respectivo suplente escolhidos entre os empregados do SAAGOSP emenda número 11 desse a seguinte redação ao inciso 2 do artigo 6º 2 um representante titular e respectivo suplente indicado por entidades da sociedade civil organizada com atuação na área da saúde emenda número 12 desse a seguinte redação ao parágrafo 3º do artigo 6º o mandato dos membros do conselho de administração será de dois anos admitida uma recondução sucessiva emenda número 13 suprima-se do caput do artigo 7 a expressão indicados pelo governador emenda número 14 desse a seguinte redação ao inciso 2 do artigo 7º um representante titular e respectivo suplente indicados por entidades da sociedade civil organizada com atuação na área da saúde emenda número 15 desse a seguinte redação ao inciso 3º do artigo 7º 3 um representante titular e respectivo suplente escolhidos entre os empregados do SA GEOSP emenda número 16 desse a redação ao parágrafo 3º do artigo 7º o mandato dos membros de conselho fiscal será de dois anos admitida uma recondução sucessiva emenda número 17 acrescente ao artigo 8 o seguinte parágrafo 4º os membros da diretoria executiva deverão possuir reputação ilibada formação superior habilitação profissional e não possuir conflito de interesse com as atividades do hospital emenda número 18 com as crescentes onde convier artigo compete ao conselho fiscal além de outras atividades previstas no estatuto conhecer os balancetes mensais adotando as providências cabíveis no âmbito de suas atribuições dois emitir parecer sobre o balanço e as contas anuais da diretoria encaminhando ao conselho de administração para decisão dois de novo emitir parecer sobre o balanço e as contas anuais da diretoria encaminhando ao conselho de administração para decisão três opinar sobre assuntos de natureza econômica financeira e contábil submetidos tanto pelo conselho de administração quanto pela diretoria executiva quarto comunicar ao conselho de administração os fatos relevantes que no exercício de sua competência vier a apurar cinco manter interlocução permanente observado o respectivo âmbito de atuação com órgãos de controle interno e externo da administração pública emenda dezenove desse seguinte redação ao artigo sétimo inciso primeiro dois representantes do poder executivo emenda número vinte desse seguinte redação ao artigo sétimo inciso um um representante do poder executivo emenda número vinte um acrescentes onde convier na composição do conselho fiscal os representantes do poder executivo deverão ser servidores públicos titulares de cargo de provimento efetivo do poder executivo do estado emenda número vinte e dois acrescentes onde convier artigo o ssa o ssa ssa geospe deverá observar princípio do sus express notadamente no artigo 198 da constituição da república lei 80 80 90 lei 8142 90 bem como as políticas e diretrizes estratégicas do estado de minas gerais emenda número vinte três acrescentes onde convier artigo o reglamento ssa SSA-AGOSP deverá ser submetido ao Conselho Estadual de Saúde para avaliação nos termos da Constituição da República e das Leis 8080-981-4290. Acrescente-se onde convier, no desempenho de suas funções, a emenda 24. O Conselho Fiscal poderá examinar livros e documentos, assim como, quando necessário, indicar a contratação de peritos, auditores e consultores, mediante aprovação do Conselho de Administração. Emenda número 25. Dessa seguinte redação, o artigo 13, parágrafo único. SSA-AGOSP apresentará anualmente ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Minas Gerais até o mês de março do ano seguinte, a da prestação de contas, relatório de atendimento de forma detalhada, contemplando atendimentos médicos, ambulatorial, urgência, internações, enfermaria, CTI, exames realizados por unidade hospitalar, de forma mensal. No relatório, deverá constar ainda a execução das atividades desenvolvidas com os recursos públicos recebidos e aplicados, avaliação do atendimento, as metas de desempenho fixadas. Emenda 26. Acrescente-se onde convier. Artigo. Compete ao Conselho de Administração, sem prejuízo de outras atribuições, definido no regulamento. Um, aprovar seu rendimento interno. Dois, cumprir, fazer cumprir o contrato de gestão firmado com o Estado de Minas Gerais nos tempos previstos nesta lei, bem como em outros instrumentos congênitos que venham a ser firmados pela entidade. Três, fixar as diretrizes e prioridades de atuação da entidade em consonância com as diretrizes e políticas de saúde do Estado de Minas Gerais. Quatro, aprovar os planos de ação estratégica, os planos de trabalho e de metas, o orçamento anual do SAAGOSP nos termos do Estatuto. Cinco, fixar as diretrizes e prioridades da gestão dos recursos públicos sob a responsabilidade do SSAGOSP. Emenda número 27. Deste a seguinte redação, artigo 8º. A direita executiva é composta por um presidente, um vice-presidente e dois diretores. Emenda 28. Acrescente-se ao final do parágrafo 2º do artigo 10 a seguinte expressão com autorização legislativa. Emenda número 29. Desse a seguinte redação ao parágrafo 1º do artigo 6º. O governador designará o presidente do Conselho de Administração dentro de representantes do Poder Executivo. Após nos termos da linha E, inciso 23, do artigo 62 da Constituição Estudual, ser aprovado em arguição pública. Emenda número 30. Desse a seguinte redação ao parágrafo 3º do artigo 8º. Parágrafo 3º. A remuneração dos membros da diretoria executiva será fixada pelo Conselho de Administração em valores compatíveis com os níveis prevalecentes no mercado de trabalho e na região correspondente à sua área de atuação e com aprovação do Conselho Fiscal. Emenda 31. Acrescente-se onde convier. Artigo. O SSAGOSP poderá desenvolver atividade de pesquisa e avaliação de tecnologias. Parágrafo 1º. Os contratos de gestão celebrados entre o SSA e o Poder Público estabelecerão os objetos de contratação de serviços, valores financeiros correspondentes e a fixação de metas de desempenho para atividade de pesquisa e avaliação de tecnologias. Parágrafo 2º. Os contratos de gestão e estabelecerão expressamente o caráter público dos resultados das atividades de pesquisa e avaliação de tecnologias desenvolvidas pelo SSAGOSP, tais como marcas e patentes, mesmo que tenham sido financiadas pela iniciativa privada. Parágrafo 3º. Para os fins a que se refere a esse artigo, o SSAGOSP poderá captar recursos financeiros junto ao Poder Público e a iniciativa privada mediante aprovação do Conselho de Administração. Emenda 32. Acrescente-se onde convier. A contratação de pessoal com fundamento nessa lei será feita mediante processo seletivo simplificado nos termos de regulamento. Emenda, proposta de emenda número 33. Suprima-se no artigo 5º, no parágrafo 5º, do artigo 6º, a expressão e o submetará à homologação do governador que o aprovará por meio de decreto. Emenda número 34. Suprima-se no caput do artigo 4º, a expressão entre outras. Proposta de emenda 35 ao projeto de lei, número 2.127-2024. Acrescente-se ao artigo 3º a seguinte expressão, ouvido o Conselho Estadual de Saúde. Emenda 36. Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 3º do artigo 6º. O mandato dos membros do Conselho de Administração será de três anos não permitida recondução sucessiva. Essa presidência informa que, no texto do artigo 242 do regimento interno, a discussão da propostação será feita no seu todo, inclusive propostas de emenda. Eu, como relator da matéria, emito minha opinião... Alguém vai discutir? Não. Não havendo quem queira discutir... Vou votar em bloco. Vou votar o projeto primeiro. Vamos votar o projeto, salvo emendas. Em votação, o substitutivo... Esse projeto já foi votado. Estou calmo. O projeto já foi votado. Então, não recebo. A minha opinião é que as emendas são as mesmas que já foram apresentadas. Votação nominal do requerimento de amendo de votação. Já foi votada. Não vamos repetir votação. Em votação, o substitutivo número um, salvo emendas. Como vota o deputado... Grego. O projeto salvo emendas. Aprovado. Deputado... Laviola. Voto favorável ao projeto, senhor presidente. É o relatório. Deputado João Magalhães. Voto ao relatório. Deputado Lucas Lasmar. Contrário. Eu voto aprovado. De maneira que, aprovado o substitutivo número um, salvo emendas. Vamos, vamos agora suspender a reunião por um minuto para que sejam organizadas a questão das emendas aqui. em votação, as emendas de 1 a 17, que foram entregues anteriormente, e o meu parecer é pela rejeição das emendas. Em votação, como vota o deputado Grego. Sigo o relator. Deputado Laviola. Sigo o relator. Deputado João Magalhães. Voto ao relatório. Deputado Lucas Lasmar. Favorável. Também votamos pela rejeição, com um voto do deputado Lucas Lasmar, das emendas de 1 a 17. Das emendas 18 a 36, também opino pela rejeição das emendas. Como vota o deputado Grego. Acompanho o relator. Deputado Laviola. Sigo o relator contra as emendas. Deputado João Magalhães. Deputado Lucas Lasmar. Favorável. Voto, já tinha expressado minha opinião, meu voto é contrário às emendas, de maneira que estão rejeitadas as emendas de 1 a 36. e 6. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência com a palavra ao doutor Jean Freire, por dois minutos. Senhor presidente, questão de ordem. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Saúde, deputado que subserve em solicitar que seja respondido às duas questões de ordem apresentadas nesta reunião, uma vez que as mesmas tratam de vício formal o que prejudica os efeitos desta reunião. Nós apresentamos as duas por escrita, eu já estou apresentando essa por escrita, antes que a vossa excelência peça para fazer. E quero lembrar que o projeto foi votado às 22 horas e um minuto. Então, nós não podemos nem dizer que foi votado, não chegou nem a completar às seis horas para votar o projeto. Se não bastasse, porque eles ainda não teriam a desculpa de dizer que o projeto foi votado depois de seis horas. Então, nem isso, e por isso que eu e o deputado Lucas fizemos questão de parar de fazer intervenção, e eles votaram o projeto antes de completar às seis horas. Então, tanto a reunião começou antes de completar às seis horas, mas ainda não teriam como usar essa desculpa que o projeto teria sido votado às seis horas. E eles votaram o projeto, faltando 20 minutos para completar às seis horas. Então, eu gostaria que isso ficasse registrado em ata também. Muito obrigado. Bom, gente, agradeço aos membros da comissão, também ao doutor Jean Freire, pela participação nessa reunião. Também nós agradecemos ao Carlinhos, presidente da Astemg. e o projeto está sendo votado em primeiro turno. Vai passar em outras comissões e voltará a esta comissão para o projeto de segundo turno. Segundo turno. Já estamos nos encaminhando para o término da reunião. e aqui, no meu caso, realmente a gente fica bastante estupefato, porque, nesse momento, a nível de Brasília, está sendo feita a intervenção do ministro-chefe da Casa Civil, onde a Nízia Trindade e a ministra da gestão, Esther Dueck, as bases da intervenção a ser feitas nos hospitais federais do Rio de Janeiro. A ideia é que a gestão das 22 unidades saia do Ministério da Saúde e fique sob a supervisão da Casa Civil. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a levratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.